Olá, tudo bom? Trançando muito, meninas? Eu espero que sim, eu espero que sim. Como um vídeo é muito pouco para a gente falar tudo sobre tranças, tudo vírgula, né? Pelo menos a parte mais comum, mais necessária, né? É, eu, vamos voltar ao assunto, até porque no vídeo anterior eu fiquei devendo para vocês a informação de como fazer a barra para quem só tem um desse aqui, ó, de dois. E eu acabei esquecendo e o vídeo já estava longo demais e não deu nem para acrescentar. O editor me podou. Então, enfim, vamos ver isto agora. Eu aqui fiz um pedacinho da mesma barrinha, da mesma trança, dois por dois, certo? E agora nós vamos fazer assim, ó, para quem só tem um desse e um desse. Pode fazer tranças ótimas também. Dá um pouquinho mais de trabalho, é verdade, mas é possível. Então, vamos lá. Eu estou fazendo trança, dois por dois, né? Dois pontos com dois pontos na troca. E a cada intervalo de seis carreiras. Então, regulagem normal de ponto meia, que na minha máquina é um pontinho antes do seis. E estou aqui na hora de fazer a trança, o trançado. Então, eu já falei que o meu... Caiu. Então, eu primeiro vou tirar os dois pontos aqui à esquerda do eixo, do centro, que é onde eu vou, estou fazendo a minha trança. Eu tiro eles. Eles vão depois para essas duas agulhas aqui, que ainda tem ponto. E eu vou tirar o ponto delas de uma em uma. Elas vão aqui para a esquerda, ó. Então, foi a primeira. Agora, eu vou tirar a segunda. E agora, eu transporto, eu tranço esses dois aqui por cima. Entendeu? Seis carreiras. Seis carreiras. De novo. Primeiro, eu tiro esses dois. Por que primeiro eu tiro os dois? Eu vou mostrar para você depois, eu vou tentar fazer, você vai ver a dificuldade. Agora, eu transporto o primeiro. E agora, eu transporto o segundo, com esse de um ponto. E agora, eu transporto os dois. Então, vamos tentar fazer errado. De um jeito errado. Eu vou... Eu primeiro tiro esse, certo? Como é que eu vou tirar esses dois com esse transportador aqui? Não dá? Dá. Dá para tirar. Só que eu vou ter que tirar os dois. Um em cima do outro, como se fosse uma diminuição. E agora, eu tenho duas agulhas vazias para colocar esses dois pontos aqui, ó. Eu tenho que ter aquelas duas agulhas vazias. Esvaziei. E agora, como é que eu coloco dois pontos aqui? Eu vou ter que botar tudo na primeira agulha. Aí, eu vou ter que vir aqui, tirar um dos pontos, correndo o risco de derrubar o outro. E aí, eu transporto ele para cá. Olha a naba. E mais, está transportado errado. Porque o ponto que eu botei primeiro, é aquele que deveria vir para essa agulha aqui, ó. Para essa agulha vazia aqui. Então, gente, fica tudo errado. Fica tudo confuso. Então, não dá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os dois pontos que vão ficar por trás. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui de volta. Vou botar esse ponto de volta. E vou fazer certo. Primeiro, eu tiro os dois. E agora, eu transporto um por um para cá. Tem que pensar em tudo. Não vai dificultar a sua vida. Certo? Então, é assim que se faz. Primeiro, você tira dois pontos para liberar duas agulhas e poder, com esse, transportar uma e depois a outra. Aí, depois, você coloca as duas ao mesmo tempo nas agulhas que estavam vazias. Certo? Então, se você for fazer aquela trança dupla, tome cuidado com esse detalhe. Você pode fazer? Pode, dá para fazer. Mas, tem que tomar cuidado. Os dois pontos que vão ficar por trás aqui, ó. Esses dois pontos que nós transportamos por último, eles têm que estar nesta terminação aqui. Porque, senão, você não consegue transportar com esse os dois que têm que ficar na frente aqui, nessa parte da frente aqui. Entendeu? Então, isto posto, nós vamos falar agora das tranças três por três. Ora, a forma de fazer é a mesma, certo? Então, eu tenho que ter dois transportadores de três. Se aqui, o ideal é eu ter seis carreiras, então, memorize assim, ó. No total, essa trança tem quatro pontos. É uma trança de dois pontos, eu chamo, mas ela tem quatro. É dois em cada metade, né? São trançados dois e dois. A trança feita com três pontos do lado de um lado e três do outro, ela precisa de maior altura para ter um bom efeito. Então, se aqui eu fiz seis carreiras, aqui eu vou fazer oito. Então, vamos ver, dá pra fazer seis também. Mas é muito trabalho desperdiçado, você vai ter que fazer muito mais vezes, entende? Então, o ideal são oito vezes. Do mesmo jeito, usando primeiro o meu lado de conforto, que é esse aqui da mão direita, botando as três agulhas na esquerda. E agora, eu tranço e boto por cima os outros três pontos. Oito carreiras. De novo, do mesmo jeito. Isso aqui agora não é mistério e nem segredo, certo? De toda forma, eu tenho que ressaltar uma coisa. Neste momento aqui, eu tenho aqui o trançado feito, tá grosso aqui. O carrinho, ele sente isso. Então, se você puder suspender as seis agulhas, vai facilitar a vida do carrinho. Então, vamos lá. Certo? De novo. Opa, opa, não quer entrar. Tem uma agulha meio torta ali. Então, ela fica fora do alvo aqui do... Pronto. Você vê, ela rende mais no sentido da altura. Porque, ao invés de ser seis, são sempre oito. Então, é mais rápido, certo? No sentido da altura. Olhe aqui. Aqui está a trança de três pontos, né? Das seis pontos. Perfeita, certo? Apenas que ela está um pouquinho apagada, porque não tem fundo aqui. A gente pode remalhar dois pontos, ou até três, se você tiver paciência, né? Fica mais bonito com três pontos remalhados. Mas dois já é bem suficiente. E remalhar, todo mundo pode. Todo mundo pode. Tem remalhador? Que isso aqui, para mim, não existe máquina se eu não tiver esse acessório de mão. Então, tendo remalhador, você remalha tranquilamente. Três ou quatro tranças, como está aqui, é um bom espaço para você remalhar. Certo? Então, a trança de três pontos, simples, como ela está aqui, é normal. Eu precisava tirar isso da máquina, mas eu não vou tirar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Alguma coisa que eu possa te mostrar sobre isso. Não tenho. Ou tenho até. Tenho aqui. Veja você aqui o seguinte. Na trança de três pontos, é muito comum que este primeiro ponto aqui, veja você como ele está esgarçado, esse ponto. Tá? Aqui também, ó, fica esgarçado, ó. Por quê? Você lembra que... Eu acho até que foi nesse trabalho aqui que nós falamos do tanto que o fio se estica, que o fio se estica aqui no meio, que ele se estica aqui, eram tranças de dois pontos, né? Agora, com três, este fio se estica muito mais. Então, na hora que nós transportamos, acontece esse laceamento aqui na borda, entendeu? Ele estica. Como é que eu vou te mostrar? Olha aqui, ó. Eu tenho que tirar a mão da frente, ó. Olhe como ele estica. Ele fica indevidamente maior. Olha isso. Depois de tirar a trança da máquina, nós podemos disfarçar isso. Esse é um probleminha da trança de três, por conta da distância de três agulhas. Você entendeu? Inevitável. Não adianta fechar regulagem, não adianta abrir regulagem. Não tem opção. A única é você manualmente disfarçar isso. Exatamente porque o transporte de três pontos exige muito fio na distância, é impossível fazer trança dupla de três pontos. De seis pontos, de seis pontos que seja. Cada um fala ela de um jeito. Eu vou explicar pra você. Deixa eu tirar esse fiozão daqui, que eu só quis mostrar a distância pra você. Eu só transportei ele pra cá. Olha como ele está grande. Veja você. Olha aqui como ele está, ó. Olha aqui. Olha aqui como ele está. E isso você só consegue fazer desaparecer puxando ele de volta, ó. Pros pontos. Tá vendo? Aí você consegue disfarçar ele. Se nós formos fazer uma trança de três pontos, eu quero mostrar... De trança dupla, né? Vamos dizer. Então, seriam seis pontos do lado de cá e seis do lado de cá. Vamos pegar aqui essas três. E essas três aqui. Vamos trançá-las. Até aqui vai funcionar tudo bem. Observe este fio aqui. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Ele passa dessa agulha aqui pra essa. Então, todo esse vão é um fio. Agora eu vou dobrar esse aqui por cima. Certo? Então, essas seis agulhas foram trançadas. Agora vamos trançar as outras seis. Então, eu vou pegar aqui... Ó, essa agulha aqui tá fechada. Vou abrir. Vou pegar três pontos. E três pontos. Lembra que aqui eu faço com a minha mão de conforto primeiro e depois a esquerda por cima. E deste lado é o contrário. Então, eu tenho que pegar esse transportador aqui, esse primeiro, botar os pontos nessas três agulhas do lado de cá, vazias, né? Vamos tentar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu não consigo. O máximo que eu consigo é aqui. Pular uma agulha. Eu não consigo. Então, a trança dupla, eu não consigo fazer. Porque o fio não se estica à distância de seis agulhas. Ele tá lá duas agulhas, assim fininho. Aí, de repente, ele tem que ocupar o espaço de seis. Não dá. É impossível. É impossível. Entendeu? O que a gente tem que fazer. fazer mais tranças do que com os de três, eu não estava brincando, eu estava falando sério, tá? Aí você vai me dizer o seguinte, mas, Iva, as máquinas atuais, as blusas que eu vejo nas lojas, elas têm tranças grossas feitas, sim, mas você não esqueça que são máquinas eletrônicas e elas, elas não transportam todas de uma vez, os pontos são fininhos, são máquinas de altíssima capacidade, uma quantidade de agulhas incrível, então elas vão transportando de uma para outra até dar a distância. E como o ponto é muito miudinho, a altura necessária para isso é pouca, então elas conseguem dar o efeito de trança. Mas é uma programação eletrônica aquilo que é uma coisa inacreditável, eu vi. Por isso, aqui na nossa, que a agulha é grossa, que essa agulha aqui é imensa, perto das agulhas de grandes máquinas, né, industriais. Então, é difícil, é impossível, tente fazer a trança de três pontos, né, de seis pontos, dupla. Seis aqui, seis aqui, não consegue. Entendeu? Então, essa está fora de cogitação. Mas, nós temos uma outra possibilidade ainda. Nós vamos, então, falar agora sobre a trança tripla. Pouca gente sabe fazer e ela é lindíssima, ela é estupidamente bonita, fácil de fazer. Claro que dá uma demoradinha a mais, porque afinal, são nove pontos. Não são quatro, nem seis, né, são nove. Então, nós vamos pensar nisso. É preciso dizer que ela pode ser feita usando os transportadores de dois pontos, tá? Aqui eu tenho eles, ó. Os transportadores de dois. É perfeitamente possível de ser feita. Mas, eu vou fazer o de três, e se você quiser fazer de dois, depois você pode treinar, porque é, em tese, a mesma coisa. É o seguinte. Ora, eu vou usar nove pontos. Não está faltando um transportador aqui? Não. Com dois, nós fazemos a trança de nove pontos. Porque, na realidade, essa trança, ela faz dois e dois, dois e dois. Ela trança sempre só dois. Na metade, por exemplo, se eu faço oito carreiras, então, na metade, que é o quatro, eu tranço os dois da direita, digamos. Depois, depois de outras quatro carreiras, eu teço os seis pontos da esquerda. Então, esses que eu fiz na direita, eles vão ter tecido doze carreiras. Ou que seja oito carreiras, ou quantas você decidir fazer. Eu vou mostrar pra você. Eu já teci um pedacinho aqui, veja você, esta é a trança de nove pontos. Eu já fiz o fundo aqui, eu fiz, eu remalhei dois pontos de cada lado, para dar destaque. Porque essa trança merece destaque, certo? Então, aqui está ela. E nós vamos fazê-la. Eu tenho aqui três pontos, aqui três pontos. Então, o meu lado de conforto, porque eu sou destra, então, o lado direito eu ponho primeiro, aqui. E só, vou tecer quatro carreiras. Agora, os mesmos três pontos do centro, porque são nove. Três, 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 e esses três do centro. Então, agora, agora, eu vou fazer isto daqui. O que não é o meu lado de conforto. Agora, vamos, de novo, agora, para o meu lado de conforto. Agora, para o meu lado, que não é de conforto. Então, o primeiro é este da esquerda. Veja que coisa fácil. Está vendo? Aqui, lado de conforto. Então, normal. Primeiro, a mão direita, três pontos. Note o seguinte. Como o fio estica aqui. Está vendo? Ele repuxa isso aqui. Agora, eu vou transportar esses pontos aqui. Nota como puxa fio daqui e daqui. Dessa terceira agulha aqui, ó. Desta aqui, ó. Ele vai puxar fio também. Então, é isto daqui que faz o último ponto ficar aberto, esgarçado. Você está entendendo? É inevitável. Por isso, nós temos que consertar isso depois. Consertar vírgula, porque a grande maioria deixa assim mesmo. Eu, que sou, assim, muito chata, que gosto das coisas bonitinhas, eu me dou ao trabalho de consertar isso. Tá? Quatro pontos. De novo, é que eu quero fazer um pedacinho pra poder te mostrar. Então, atenta ao seguinte. Aqui não é o meu lado de conforto agora. Esse ponto aqui, que das nove agulhas é a do meio, vamos dizer assim, essa aqui, ela sempre, ela sempre, independente do lado pra onde eu esteja transportando, ela fica... Ela é transportada por primeiro. Portanto, ela fica na frente, e esse aqui por trás. Ó. Esse aqui eu pus depois, logo, o transporte está por trás aqui. Quer ver? Agora, esses mesmos três pontos aqui, tá? Novamente, eles vão primeiro, ó. E o que vai para o meio, são essas agulhas de borda aqui. Então, esse do meio, quando ele está no meio, né? Ele sempre fica aqui por primeiro. Eu transporto ele por primeiro. Ó. Agora, esses três aqui, na próxima etapa, eles vão ficar por primeiro também. Quer ver? Ó, vou tirar esse. Esse daqui vai... Esse é o do meio. Vai por primeiro. Tá? E esse aqui, por trás. Aqui estão os três do meio. Eles vão por primeiro. Então, eu vou fazer isso daqui. Aqui eu tiro, abro o espaço, transporto, ele está sendo colocado por primeiro. E por trás vai o outro. Isso eu tô falando pra você, pra você nunca errar. Porque, às vezes, a pessoa fica, Ai, meu Deus, como é que é agora? Então, não tem... Não tem grande dificuldade. Veja, eu vou fazer esses três e o do meio. Logo, é o do meio que vai primeiro. Tá entendendo? O do meio sempre vai por primeiro nas agulhas. Ó. Agora, esse daqui que eu tô colocando por último, ele... Na próxima, ele vai por primeiro. Sempre. Então, esse é os três do centro. Logo, ele vai por primeiro. Tá vendo? E esse vai por trás. Vamos ver aqui. Veja você, ó. Eu comecei aqui. Tá vendo? Olha aqui. A trança de nove pontos. Veja que em todas as laterais, aqui, nas bordas, sempre tem um ponto esgarçado. Sempre tem. E isso a gente pode amenizar, resolver, se você quiser. A maioria deixa assim. Mas eu vou mostrar como a gente pode amenizar isso. Essa trança, ela feita de dois pontos, fica excelente também. Mas eu só queria comentar uma coisa. São quatro carreiras cada vez, tá? Não faça menos. Porque se você fizer menos, ela não fica tão bonita. Ela fica tudo muito amontoado, fora que você vai ter muito mais pontos externos esgarçados. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Se você remalhar aqui duas fileiras de pontos, como eu fiz aqui, a tendência é amenizar isso aqui. Porque você, querendo ou não, vai puxar fio aqui na hora de remalhar. Então, ele dá uma amenizada, tá? Mas está aí a trança de nove pontos. Eu quero mostrar ela pra você, agora feita em dois. Um, dois, ó. O do meio, vai primeiro aqui, os dois do meio, né? Que agora eu tô usando essas duas agulhas aqui, como a do meio, essa a externa e essa aqui a outra externa. Então, eu vou fazer três carreiras. Aqui só três, porque é mais fina, né? Então... Esse. Agora. Ó, esse é o do meio. Ele vai primeiro, do mesmo jeito. A forma de fazer é a mesma. Caiu. Aqui. O do meio. Vai pra cá. Agora aqui. O do meio. Depois o outro. Agora. Pega o do meio. Vai primeiro o do meio. Depois o outro. Olha que coisa fácil. Quero fazer mais um pedacinho pra você ver o efeito. Última vez. Aqui. Aqui está. Ó, essa é a trança de três pontos. De nove pontos feitos com conjuntos de três. E aqui a mesma trança feita com conjuntos de duas agulhas. Olha isso. Boleza. Moleza. Certo? Eu recomendo, até aqui do avesso, veja você o avesso dessa de três pontos, ó. Pelo desenho, você vê que está tudo igual e certo, ó. Desenho no avesso aqui. Tá entendendo? Esses são os pontos que ficam, ó. Tá vendo? Por trás. Eu acho muito fácil. Treine. Experimente. Você vai gostar. Nessa trança de nove pontos, considere, avalie, realmente remalhar as laterais. Dois pontos é suficiente. Se der, faça três. Sempre comece pelo mais de dentro. O mais de dentro é o primeiro ponto contínuo aqui, que não participou da trança. Então, você solta ele aqui em cima. Quer ver? Eu vou mostrar como eu faço isso. Ó. Eu vejo qual é o ponto. Aqui embaixo, eu enfio o remalhador pra segurar no centro do ponto, ó. Pra evitar que ele desmanche, eu faço esse movimento aqui, ó, pra abrir o ponto. Aqui embaixo, ó, o meu remalhador segura. E aí, eu começo a remalhar. Talvez você não esteja vendo, mas já já você vai ver. Peraí. Só um pouquinho. Aqui o segredo é manter puxado pra abrir o espaço aqui, ó. Pronto. Opa, vinha fechada, não. Deu. Ó. O primeiro ponto tá remalhado. Agora, posso remalhar o seguinte, se eu quiser. Certo? E aqui também, depois. Treine. Treine esse remalhamento. Nas tranças, ele é muito útil. E ele pode fazer uma diferença imensa numa roupa bonita que você esteja tecendo. Beleza? Gente, então, sobre tranças, agora é com você. Treinar, treinar e treinar. Faça. É a coisa mais simples. Pode ser feito em qualquer máquina de tricô, de fio grosso, de fio fino, de fio médio, como essas nossas. E é uma coisa grátis. Você não precisa de cartela. Você precisa só do seu cérebro. Pronto. Acabou. Certo? Um imenso abraço. E até.